A juventude que é que se agarre nas consolas não gostam muito disto, isto é muito lento para o gosto deles, a atividade passa-se com calma e consequências e eles gostam mais de coisas que aconteçam mais rapidamente. Para chegar aqui e estarmos neste evento e experimentarem, temos aqui instrutores que dão umas noções de como é que se faz as coisas, mas se depois quiser avançar, se tiver mesmo um gosto para a aviação vai ter que estudar um bocado, tem noções porque implica com vários fatores, fatores meteorológicos que se podem simular, fatores aerodinâmicos são bastante importantes, tudo isso englobado faz a aviação, a aviação real baseia-se nisso tudo. E o Flight Simulator, neste caso que estamos a usar aqui, serve para essa experiência, para a pessoa ver se gosta, se é isso que quer para a avia da futura. O aviação profissional utiliza estes simuladores para duas vertentes, o divertimento e o treino. que este para divertimento é como qualquer um, dá as cambalhotas, faz o que quer, a terra experimenta fazer aterragens com ventos contrários, ventos cruzados, permite isso tudo. Em termos de treino, permite muito o treino de instrumentos para companhias, porque o simulador dá para meter vários aviões e podemos pôr um Boeing, podemos pôr um Airbus, que são exatamente igual ao real e permitem que se treine na parte de instrumentos. E isso é um sentido, porque isto é um simulador, as cadeiras são fixas, não há treino real. O limite é, não há, em termos de simuladores é chegar ao limite dos simuladores, a partir daí é passar para o real. Eu acho que fica mais barato passar para o real do que continuar nos simuladores, porque os simuladores chegam a um ponto que são extremamente caros e o curso de pilotagem fica muito mais barato do que o simulador. Não, mas o normal, em termos de mesmo pilotos reais, tem em casa, tem um computador normal com um joystick ou com um manche e um pouco mais uns pedais para treinar, é o suficiente.